Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção Já que subi nesse ringue o país e o swing é o país da contradição Canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança, mucango, tengo, gica do mamulengo, charme dessa nação Fez o samba embolar, fez o coco coca, fez a ema gemena boa Quem foi? Fez o coco coca, que deixou o muco no lugar Quem foi? Fez o samba, o cantor de lagoa e diz aí, tião, tião Trouxe, fui, compras, comprei, pagasse, paguei, desconto, fui, vinte reais Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique Tentando o funk-rock, do tocar, da platinela, do surfando a passarela Dessa alma brasileira, despegando na ladeira, da zoeira, da vanquela Despegando na ladeira, da zoeira, da vanquela Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique Tentando o funk-rock, do tocar, da platinela, despegando naفuego, na banquela Essa alma brasileira se pegando na ladeira, na zoeira, na bandela Quem foi? Fez o samba embolar, deixou um oco no lugar Fez o samba embotou de lagoa Fez o coco embotar, deixou um oco no lugar Fez o samba embotou de lagoa E diz aí, tião, tião, oi, oi Fui, compras, comprei, pagas, paguei Desconto foi, foi quinhentos reais Eu só posso me botar no meu samba quando tinha o samba pegar no tamborim Quando ele pegar no ponteiro e no sapumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim É mais gemel, é mais gemel, é mais gemel É mais gemel, é mais gemel É mais gemel, é mais gemel Deixe que diga e que pensa e que fale Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô falando nada, você também É mais gemel, é mais gemel, é mais gemel, é mais gemel Que bom ficar assim batendo no papo com alguém Deixe que diga e que pensa e que fale Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Que bom ficar assim batendo no papo com alguém Ó, papai Ó, papai Legenda Adriana Zanotto